Vou tocar um riff diferente hoje, uma banda que particularmente eu gosto, é uma banda que raramente vê alguém que conheça essa banda, não é uma banda tão famosa, não é uma banda muito estourada no Brasil, mas é uma banda que eu gosto bastante, eu gosto de muita coisa alternativa, eu gosto de bastante coisa esquisita também, mas vou tocar uma música do Vaccines, é uma banda americana, tem alguns hits legais pra caramba, lá fora eles são bem famosos, especialmente na cena alternativa, e em homenagem à vacina que eu tomei hoje, vou tocar The Vaccines, Dream Lover. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.